Olha só, ó, boa, quero falar contigo, tô atrás de você mesmo. Fala! É o seguinte, eu entendi uma coisa, que eu tô gostoso ainda, eu não quero ficar pra titio não, eu quero fazer um filho contigo. Que isso? Não, não, não! Ei! Desculpa! Tá achando que minha barriga é pipoqueira? Vem um aqui, bota o filho e pô, sai! Vem outro aqui, bota o filho e pô, sai! Não vou ter um filho contigo porque agora, nesse momento, eu estou grávida. É gravidez psicológica? É, mas é gravidez. Tá me entendendo? E outra coisa, ela não pode ter filho contigo porque ela vai casar comigo. Ah, não, fala sério, tu me trocou por Paulinho Serra. E que foi? Parou, afaraçada, vocês dois! Eu não vou casar com vocês não, que eu tenho mais o que fazer. Larga de ser ridículo! Quer saber? Eu vou lá dentro cuidar do meu bebê psicológico, da minha gravidez e vou cuidar do meu filho. Ah, vai deitar vocês dois e vai coçar um ao outro? É eu, hein? Ó, e quer saber alguma coisa? Isso não vai ficar assim não. Eu vou pro deserto e eu vou achar uma mulher, entendeu? Pra ser mãe do meu filho. Nem que eu tenha que revirar todas essas areias. Adeus! Fui! Fui! Alguém fica trancando comigo? Por favor! Eu quero fazer filha! Não vou ficar me sentindo um rolho de sogra de festa de criança abandonado. Quem quer ter um filho comigo aí? Vambora! Você, você que está de casa aqui, o vinho topa ter um filho comigo? Ó, lá fora, Rio Centro. Me encontra ali no ponto de ônibus. Tem dinheiro? Tem dinheiro da passagem? Porque eu tô sem. Dona Jo, eu queria que você me ajudasse, vovó. Quer dizer, Dona Jo, a organizar os casamentos. Por que eu? Uma das noivas é sua filha. A outra noiva, sua melhor amiga. E a terceira noiva. O que que tem? Quem é a terceira noiva? Você! Eu? Ah, que loucura nova é essa agora? Fica tranquila. Pode ficar tranquila. Porque aqui na Arzaraba eu posso casar até com quatro mulheres. E eu sou um homem de honra. Vou casar com o Teresinha por honra. E por você eu quero casar pra Catranta. Nossa Senhora, eu mereço, né? Três casamentos e o meu funeral. Ih, caramba! Gente, olha só. Pode cancelar casamento, tudo. Na verdade eu não tô grávida, graças a Deus. O quê? O que quer dizer que vocês não contracaram? Não. E todos aqueles testes? Era teste de dengue. Entendeu? Eu passei mal por conta do charutinho lá que me deu dor de barriga. Ah, gente, lá dentro tá muito calor. Eu vim pra cá aproveitar pra dizer também que a minha gravidez psicológica acabou. Tá bom. Ah, que bom que está todo mundo reunido aqui. Muito bom. Omar tem uma importante revelação a Fazer. Estava vestindo nas coisas de babá quando encontrei uma foto, babá. Foto. Da minha mãe? Oh, não acredito, a sua mãe, minha filha. É, babá. A sua mãe ela deixou dedicatória pra babá. Abuzelio. Ao homem do quibe mais sensacional. Ao homem da cafta mais gostosa. O beijo mais quente do deserto. Cacau protássio. Ó. Gente, ó. Eu conheço a Sazinha aí. Ele é lá do Arrastão de Madureira. É passista de lá. Mas eu sou muito melhor do que ela. Conheço ele. Ele é irmão do freio de mão. Só que ele não tem o braço esquerdo. Freio de mão. Mas os irmãos dela também é a freio de mão, comadinha. Quem que não tinha o braço? Tendo que te diga, não tinha o braço esquerdo e irmão dela não tinha o braço direito. Eles, no carnaval, eles faziam o quê? Eles faziam a camisa. Eles botavam as duas cabeças no buraco. E aí eles botavam a mão no braço e a mão no outro. Aí saiam no próximo lado de Madureira. Obrigada. Obrigada. Obrigada.